Olá, crianças! Estamos aqui outra vez, eu e o Miguel. Nós vamos fazer uma experiência onde nós vamos mostrar que o óleo não mistura na água. Porém, nós vamos utilizar um corante para dar uma cor aqui no nosso óleo. Vai lá, Miguel, derruba aí para mim, que eu vou pegar um negócio para mexer. Isso, está ótimo. Agora, mexe para a vovó, por favor. E aí, como é que está ficando? Nossa, olha quanta bolinha está fazendo, Miguel. Deixa só mexer mais rápido. Olha aqui, Miguel. Olha aqui. Legal. Agora, nós vamos colocar na água. Olha aí, olha isso. O óleo, ele fica aqui em cima e a tinta, ela vai descer. Olha aí. Vamos ver. Não está acontecendo nada agora. Calma. Olha, estou vendo, mas vou te descer. Está vendo? Está. Grava aqui, produção. Vou colocar mais um pouquinho, só para ver o que vira. Vamos lá. Firmado. Mas aí, ó, o óleo, ele vai ficar aqui em cima, ó, está vendo? Que ele não mistura. E a água, ela vai ficar, ó, está vendo o redimuinho que está formando aqui embaixo? Está descendo toda a tinta, porque aí, ó, o óleo fica aqui em cima e a água fica aqui embaixo. Está vendo? Gostou da experiência? Faço em casa, amiguinhos. Vamos aproveitar a quarentena e vamos nos divertir. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.